BALANÇA O céu vai se vestindo de azul, azul A noite vem estrela, vem brilhar A noite que foi feita pra se amar A natureza é linda só porque Meu coração balança por você Meu coração balança por você É tanto mar e sol, é sal e azul O céu vai se vestindo de azul, azul A noite vem estrela, vem brilhar A noite que foi feita pra se amar A natureza é linda só porque Meu coração balança por você Meu coração balança por você É tanto mar e sol, é sal e azul O céu vai se vestindo de azul, azul A noite vem estrela, vem brilhar A noite que foi feita pra se amar A natureza é linda só porque Meu coração balança por você Meu coração balança por você É tanto mar e sol, é sal e azul O céu vai se vestindo de azul, azul O céu vai se vestindo de azul, azul A noite vem estrela, vem brilhar A noite que foi feita pra se amar A natureza é linda só porque Meu coração balança por você Meu coração balança por você A noite vem estrela, vem brilhar A noite vem estrela, vem brilhar A noite vem estrela, vem brilhar A noite vem estrela, vem brilhar